Se você quiser mesmo fazer o que eu faço, tem que estar preparado para tudo. Você sabe o que eles disseram, você já era, deram atenção ao extremante que estava por o que eles disseram, você já era, deram atenção ao extremante que eles disseram. Eu cheguei tão perto, eu cheguei tão perto, e eu quase, porra, eu quase consegui!